Hoje é o primeiro dia da Vanessa, aqui, um desafio, ó, trouxe uma aguinha pra ela, a minha aguinha, e bora lá, vamos lá pra ela, xinga o primeiro que eu. Trouxe até a água do emagrecimento pra ela, ó, mata parasitas, elimina metais, tá ali ó, focada, trouxe pra mim pra ela. Já terminamos de fazer os nossos exercícios, hoje ela foi bem prendada, vamos ver se vai durar, né? Vai, vai, vai. E aí a gente tá fazendo a primeira sessão de tratamento estético nela, aqui no meu escritório. Munhada, você tava com 80 quilos e meio, olha isso! Magra, 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 magra. Tá vendo, como pensa? Medo o quê? Olha, o que você faz, eu tenho uma coisa pra te dar. Mas eu vou te dar uma coisa boa pra você complementar o seu dia a dia, ó, olha o tanto que eu tô boa, levei a aguinha pra ela, água da magreza, aquela água emagrece, rejuvenesce, restaura, reequilibra, cura, um monte de problema de saúde. E ela agora vai levar o meu pré-treino pra amanhã, porque amanhã tem de novo, é todo dia, durante 21 dias sem faltar, hein? Ai, Deus que é 21 dias! Não, 30 dias é o tratamento total, 21 dias. Ah, tá! É pra prender, pra criar o hábito. Ó, então ela vai levar esse, ela já tem o meu creme, o creme do bumbum, que também é pra usar antes de fazer exercício, viu Vanessa? Viu. Pronto. E o chá, ela também já tem o chá. Tô me sentindo até mais leve. Esse é seu. Tô até me sentindo mais leve agora. Olha quem perdeu 1,8 kg só hoje, né, cunhada? Ela fez academia hoje, uma hora e meia, mais ou menos, né? Foi. E aí depois veio aqui pro meu escritório fazer tratamento. E a gente pesou antes e pesou depois. Só com tratamento, essa abençoada, em menos de uma hora, perdeu 1,8 kg. O resultado vai ficar lindo, hein? Tá feliz? Demais, dá conta. Você vai continuar? Agora eu sou magra, linda, maravilhosa. Olha, conta, qual era seu sonho quando você morava lá em Jataí? Fazer tratamento com minha cor. Fazer tratamento. E agora vai ficar 21 dias, eu atormentando. Quero ver se ela vai ainda ter esse sonho. Eu ainda falei pro Ilha, eu falei, meu Deus, vai estar a Vanessa, 31 dias, vai ser babado. Aí ele falou assim, é bom que ela pega mesmo, meu filho. É, meu filho. Aí eu falei, então bora, bora levantar e vambora. É isso aí, focada. Bora lá. E agora eu estou levando algumas coisinhas pra ela. Para cuidar dela agora em casa. O dia inteiro vai ser assim. Eu vou ensinar ela como que ela vai comer, o que ela vai beber, o que ela vai fazer durante esses dias. Então, hoje eu vou passar aqui o dia inteiro com ela. Bom dia, meu amor. Como que você tá? Conta pra titia, o que que você tá comendo? Hoje a gente vai, hoje eu trouxe algumas coisinhas aqui pra ela. Ela já tem um cremin dela. Ela usa antes do exercício e depois. Eu vou focar também no aumento muscular. Porque quando a gente perde, a gente perde tudo, né? Então, ela vai, o meu foco é que ela emagreça, elimina a gordura e mantém a massa magra, tá? E até aumenta. Ela vai tomar o pré-crem. Trouxe aqui também pra você, Vanessa, ó. Isso aqui é um mineral que a gente vai utilizar pra eliminar os metais tóxicos. Isso aqui é pra matar parasita. Isso aqui é pra limpar o seu fígado, ok? Bora? Bora. Hoje a gente vai testar também os alimentos. Pra ver se é benéfico pra ela ou não, ó. Deu que não, é ressonante contigo. Pega a maçã. Então, eu vou testar várias coisinhas que ela gosta. Se ela pode, nesse momento, ó. Ressonante contigo. Então, já deixa a banana da lixa. Isso aí. Vamos ver, ó. Super. Tangerina. Vamos ver o que vir. Ó. Super, querida. Agora, vamos testar o pão. Vamos ver, ó. Vamos testar o brócolis, ó. Super, querida. Vamos ver esse. Ó. Também. Ressonante. Você pode. Que isso? Alho. Me consegue. É maionese? Vamos ver se é maionese. Pode. Né, vergonhada? Não. O que mais? Pega essa bebida aí. Ela acha que não vai dar, né, cara? Mas é pra você ficar no seu psicológico, ó. Não pode. Vá. Tá o óleo de coco. Você pode ou não? Claro e deve. Eu te falei. Eu já sabia. Vamos ver a bolacha de água e sal. Você pode. Ó. Zero. Não pode, querida. Agora, vamos testar o bacalhau. Você pode. Ó. Pode. Agora, frango pra ver se ela pode. Ó. Pode, cara. Agora, vamos testar o óleo de girassol. Girassol. Né, verra? Vê o azeite. Ó. Viu que eu falei que esse azeite não é bom? Não é bom esse azeite. Talvez esse azeite aí que você comprou, que vem no plástico, né? Ele pode ter mistura ali, outra gordura negativa pra você. Depois a gente compra um de vidro, escuro, né? Extra virgem. E aí a gente testa pra ver se esse é benéfico. Mas, por enquanto, você só pode o óleo de coco. Mas vamos ver o manteiga. Manteiga, pode. Pode. E se ela pode ovo. Ó. Super. Então, bora comer com o fio. E tem que ser a clara e a gema, tá? A gente vai testar a água fria. Se ela pode água fria ou não. Ó. Não. Não pode. Tá? Tronto. Passar a base de líquidos, viu? E pouca comida. Só hoje. Aliás, alguns dias. Vamos testar a água agora sem, mira. A água sem, sem ser gelada. Água tépida. Aí, viu? Você pode. Vamos de novo. Vamos entrar. Ó. Super. Água gelada, zero. Agora a gente vai preparar o detox dela. Agora ela vai tomar dois detox. Vai, nem sente nada. Vai, beba. Isso. O primeiro já tá. Tô ensinando ela. Isso. Maravilhosa. Vai. Agora você acabou de fazer, é, tomar o detox para o fígado. Nós vamos limpar esse fígado, deixar ele jovem. Lindo, purificado. Quanto mais jovem o fígado, mais jovem você fica. Mais energia, vá. Agora vamos focar em matar os bichinhos do corpo, vá. Tô de cerveja. É, imagina com a cervejinha. Isso. Viu? É bem isso? Você não emagrecer agora. Se eu não emagrecer agora, aí pode preparar o bolso. Isso aí. É um suplemento que eu tenho, que eu uso, que é pra dar um outro... Tem que enxaguar? Eu tenho pra beber. Não, não tem problema, não. Come. Beba tudo. Você trouxe um copo pequeno, minha querida. Tem que ser assim, ó, em taça. Finge que é uma coisa muito gostosa. Pensei que eu posso beber devagar. Pode, não. É pra beber tudo, senão oxida. Agora ela vai tomar, vai repor os minerais, tá? Que ela queimou, ela suou, transpirou bastante. E agora a gente vai repor. Vai eu e ela tomar. De lésbio. Não, isso é seu. Mas por que o meu tem que ser mais? Eu tô bem hidratada, olha quem não tá. Tô aguentando mais ver a água na minha frente. Vai, pra beber. Pronto. E eu já repos o meu. Bora. Salud. Salud. Agora eu posso comer o meu ovo? Peraí, deixa eu pensar assim. Pelo amor de Deus, não tem mais uma coisa não. Socorro. Eu esqueci. Ah, falta. Ah, meu Deus. Pega lá o óleo de coco. Ah, não. Você vai pôr o óleo de coco no meu ovo? Não, e nem fazer o bebê. Vai fazer o bebê o óleo de coco? Comer o óleo de coco. Pronto. Um pouquinho. Puro? Não, cunhada, eu vou aguentar, não. Eu vou vomitar. Não, 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 não. Vai, é pra saciar a fome. Você não vai comer muito, vai. Associar o que, Pris? Já tô com pistola. Bata fungos, bactérias. E é bom pro seu cérebro. É um ótimo alimento, vai. É gostoso, bobo. Eu como. A Ana Carolina come. Ah, não, 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 não. Vou vomitar, rapariga. Não, esse não. O mesmo que esse não. Vou te dar a toça. Ah, não. Olha, eu vou comer. Que força é essa que você me deu? Delícia. Já senti o gostinho dele na boca, depois eu como. Esse aí falhou. Nada. Uou. Não, 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 não. Olha. Agora eu vou comer seu ovo. Não, olha do coco, não. Dá comida. Eu montei o protocolo da Vanessa, da minha cunhada, e aí hoje eu estou aqui na casa dela a manhã inteira pra ensinar ela o que ela tem que fazer amanhã sozinha. Vou deixar aqui um bilhetinho, vou colar na parede pra não esquecer. Me aguarda, que hoje só tá começando. É a luta, filha. É a luta. E ela, olha, só o período da manhã, ela já está cheia, não é? Cheia? Ela disse que nunca bebeu tanta água na vida dela como ela bebeu ovo. Nossa senhora. Ela vai preparar agora o jantar, ou o jantar não, o almoço. O almoço hoje vai ser uma saladinha, já comeu um ovo, dois ovos. Hoje ela tá focada, já tomou os detox, os detox que eu preparei pra ela. Ela perdeu 1,8 kg em 30, 40 minutos fazendo o tratamento comigo e bebendo a água poderosa que eu dei pra ela hoje. Hoje de manhã também ela passou a água, que eu falei que hoje ia ser mais a base de água, com a bichinha e não bebe água. Estou ali comprar uma sonda porque eu não vou ficar levantando a noite pra ir no banheiro, não. Não, não vai fazer xixi à noite, não. Sai dormir igual uma bebezinha. Aí eu falei pra Vanessa bem assim, que ela não pode desistir desse projeto. Se ela desistir, ela tem que pagar os meus honorários. Porque eu estou fazendo isso para ajudar. Ela não tá pagando um centavo, entendeu? E se ela desistir, ela tem que pagar uma multa dos meus honorários. É baratinho, cunha. É baratinho, cunhadinha. É barato. Vai ter que pagar porque eu estou disponibilizando o meu tempo o dia inteiro. Estou dando uma mentoria VIP. Vai descansar. Estou dando uma mentoria VIP pra ela. Ainda, hoje eu não peguei no pé dela na comida. Ainda estou deixando ela cozinhar à vontade. Hoje só foi o susto da manhã. Calma lá. Você está deixando eu cozinhar à vontade? Hoje estou. É a livraria. Amanhã vai ser o dia de te ensinar melhor a cozinhar. Foi o que você falou? Falei que bem que o meu marido emagreceu. Dez quilos. É, quando ele morou comigo. É, menino. Vixi, ligado. Ai, estou com fome. Só tem outro nessa casa. Mas você sentiu fome agora? Não. Não, então. Estou pulando água. Não, mas o importante é isso. Você está... Ó, se você perdeu 1,8 kg lá em casa, 40 minutos, imagina até o final da tarde. Imagina amanhã. Visualiza. Eu não gosto de água de água. Você está fazendo eu tomar birra de água. Vai aprender, você vai aprender. Tem que ter na força do ódio. Mano, ódio. Quando eu entro no projeto é para vencer. Tudo na minha vida é para vencer. Entendeu? Não é para ficar brincando, não. Eu que mando. É. Gente, você tem razão. Mentindo, você não está. Quero ver não emagrecer, né? Água especial. Várias águas especiais. Um ritual que eu montei para ela. Só que personalizei para ela energeticamente, né? O que que ela pode, o que que ela não pode. Eu fiz testes, né? Fiz testes dos produtos, de algumas coisas que ela gosta, que ela pode, que não pode. Até a água a gente testou. Ela não pode beber água gelada. É. Só água tépida. É, fudida mesmo. E hoje eu comecei de leve. A gente começou pela parte da manhã. Aí, hoje de manhã foi o ritual da manhã, que eu ensinei para ela. Aí hoje, ela está fazendo uma comidinha aqui mais ou menos. Eu estou... Ai, eu vou te matar, Gris. E eu estou aqui, ó. O feijão não pode cozinhar na panela de alumínio. Ela não pode comer em panela nenhuma de alumínio. Não pode comer em latado. Então, a gente está cozinhando o feijão ali. Então, eu estou de leve. De leve ainda. Amanhã, vou focar. Como ela já aprendeu na parte da manhã. Amanhã, vou focar. Acho que eu até vou fazer o almoço para ti. Vou te ensinar. Ah, eu agradeço. Pode vir, então. Eu vou acompanhar. Não, mas você tem que estar do lado para aprender. Ah, não. Isso tem que ir assinar. Vamos jogar umas coisas aqui da casa dela fora. Socorro. Socorro. Óleo de soja, lixo. Até o azeite não é muito bom, não. A barrocos muda. Então, é só comer. Se eu vou devagarzinho para ela não assustar, né? Para ela não desistir. Aham. Olha o nosso almoço de hoje. Né, cunhada? Está feliz? Muito. Pratinho hoje e o prato ainda é bonito. É bonito. Né? Até quando eu não sei. Oh, ela perdeu um quilo e oitocentas gramas hoje, William. Você tem noção? Em quarenta minutos. Ela comendo assim aí que ela vai murchar. Ela sentava com dificuldade de emagrecer? Não estava conseguindo perder peso? E com a sua cunhada mágica, você emagreceu quarenta minutos, cara. Imagina até amanhã, William. Só o William ter bebido um galão daquele de água. Benício, você vai fazer um projeto com a Titia? Qual o nome do nosso projeto? Super Homem. Esse aí, toca aqui. Vai ser o Projeto Super Homem, né? Mas hoje não deu. O que você vai fazer no Projeto Super Homem? Comer as frutas de verduras. Como? Ela começou a comer verduras. Isso. E o que a gente vai fazer com o sorvete? Não pode ser o Projeto Super Homem. Só de vez em quando, né? Sim. Isso aí. Os docinhos, chocolatinhos, só de vez em quando, não é não? Você promete para a Titia que vai conseguir? Projeto Super Homem, né, Benício? Sim. Fechado. Vai assim? Yes! Três e meia, a gente tá tomando chá drenante. Meu chá, né, Cu? Aham. Como que se ama, né? Adoro esse chá. Mas hoje... Hoje já tá cheio da água. Hoje eu tô já... A água tá voltando aqui já no olho, saindo com o tacão. A gente já bebeu quase dois litros já hoje. Ela não gosta de água. Quase dois litros de água. E ela não gosta de água, gente. A água vai vir a cara esse mês aqui em casa, porque ela colocou pra esvaziar, certo? Quanto é que canação que tinha aqui hoje. Secura hoje. Magra. Saúde. Já é vinte horas e eu estou aqui na minha casa. Hoje eu saí da casa da Vanessa, a da minha cunhada, às dezesseis e trinta, né? E aí, durante esse período todo, eu fiquei ali ensinando ela como que ela faz. Eu montei um protocolo personalizado pra ela, né? De detox. Fiquei ali orientando ela o que ela podia e o que não podia, tá? Hoje a gente fez... Não foi nem uma massagem, mas passei o creme, usei o creme, né? Ela fez ali alguns movimentos, ensinei ela como que ela devia fazer. Ela teve uma alimentação saudável. Ela me ligou agora dizendo que já comeu a saladinha hoje, que é pra comer antes das vinte, né? E também bebeu o detox dela durante o dia, depois que eu saí de lá da casa dela. Enquanto eu tava lá, eu ficava orientando, falando, etc e tal. Mas correu super bem, só pra lembrar que de manhã ela perdeu um quilo e oitocentas gramas. Eu não pesei mais, porque quando você bebe água, come, a gente... isso pesa, né? E aí amanhã a gente vai pesar de novo, eu vou controlar, vou acompanhar, né? Eu tô vendo como que o corpo dela funciona, o metabolismo dela é rápido, fantástico, tá? Pra responder a tudo... tá respondendo a tudo que eu tô fazendo. Também vou fazer uma análise que era pra fazer hoje, só que aí o bebê dela acordou antes da hora. Ela teve que sair correndo. Mas eu vou fazer uma análise quântica que eu gosto de fazer. E aí eu vou ver como que tá os metais tóxicos dela. Só que ela teve bons resultados hoje. Então ela deve ter eliminado e eu não consegui ver a diferença. Mas a partir de amanhã pra frente eu vou estar acompanhando mais. e vou ver como que o corpo dela reage a tudo isso. Eu faço esse acompanhamento e aí eu vou vendo direitinho como que ela responde. A gente vai tirar, vai ser tudo tranquilo. Do jeito que ela deixar, ok? Eu vou acompanhar o que ela me permitir, tá bom? Sem forçar, sem nada. Ela brinca muito, eu brinco também. Nós duas somos muito brincalhonas uma com a outra. Mas eu respeito o espaço dela. Não quero forçá-la, né? Mas acho que ela precisa sim. Que eu tenho sentido muito que ela precisa cuidar mais da saúde dela. Da saúde, não é nem questão estética, mas é saúde, né? Que ela cuida do meu sobrinho. Então o emocional dela deve estar, com certeza, tá muito abalado, né? Então é isso, gente. Eu vou tentar introduzir alguns alimentos que ela não tem costume, né? É complicado essas transformações, essas mudanças de hábitos. É complicado para o paladar, né? Não tá acostumado. Mas vou devagarzinho com ela. E amanhã tem mais novidade, hein? Então não perca. Esteja aqui que eu vou tentar gravar todos os dias, tá? Você vai gostar de acompanhar a evolução dela e vai te dar gás para você também mudar. Pensa na sua saúde. Ah, eu estou magra, mas eu não estou me sentindo bem. Também pode fazer o detox, tá? Também pode reequilibrar o seu organismo, tá bom? Vem emagrecer comigo. Vem até com saúde comigo. Bora? Bora, bora, bora. Que eu tenho técnicas e métodos surreais. Vocês não têm noção. Vocês viram hoje de manhã. Eu consegui fazer a minha cunhada perder. 1,8 kg não foi só com aquilo que eu falei, não. Tem mais terapias aí. Só quem faz as terapias comigo, as mentorias, sabe. Que vai muito mais além do que aquela água milagrosa. Muito mais além do que a consulta. E ali ela fez o tratamento. Só que o tratamento que ela fez, ela fez um tratamento de 30 minutos. Depois eu continuei fazendo a terapia com ela. O tratamento que ela fez de 30 minutos, ela não perde peso imediato. E não é normal perder peso imediato. O que é normal? Na balança, por isso que eu não costumo pesar. Quando eu faço tratamento estético, pesar as minhas clientes logo após o tratamento. Quando faz esse tratamento, redução de medidas. Porque a gente solta gordura. Então, se tiver gordura na corrente sanguínea, então aumenta. Entendeu? Então, eu já fiz vários testes, por exemplo, em mim. Já fiz vários testes. E aumenta. Então, no caso dela, foi a terapia e a água milagrosa. A terapia que eu posso fazer online com você. Tá bom? O tratamento, ela vai sentir amanhã. Ou até agora à tarde, ela pode perder, né? Mas é mais amanhã. Tá bom? Então, era só pra esclarecer isso. Porque senão, muitas pessoas vão falar. Ah, ela perdeu do tratamento estético. Foi da terapia que eu fiz com ela. E aí, ela vai perder. Hoje de manhã, ela perdeu. Por causa da água e da terapia que a gente fez. E amanhã, ela vai ver a diferença do tratamento estético que a gente fez. Tá bom? Em casa, a gente faz a terapia. Faz os detox. Faz essa água milagrosa. Eu ensino você a fazer. Faz a terapia, ok? Em casa, a gente faz isso. Só não faço o tratamento estético. Eu só fiz o tratamento estético nela. Pra ela ter gás. Pra ela continuar. E aí, em casa, você pode usar os meus suplementos. Pode usar o creme, tá? Pra poder potencializar. Ela tem resultados incríveis com o creme. Ela reduz muito o volume. Com o creme. Então, hoje a gente fez isso nela. Tá bom? Até já. Acompanha a gente aqui. Segue no YouTube. Segue aqui no Instagram. Tá bom? Um beijo. No coração de vocês. Tchau, tchau.